Bom pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho do... eu sei o básico dele, vou falar pra vocês o básico desse programa chamado TeamView. Ele é um programa, é um software de acesso remoto. Ele permite que seus usuários se conectem um com o outro, um PC pro outro, de qualquer lugar do mundo. Basta você instalar ele totalmente grátis e criar uma conta grátis também. Tendo e-mail, você cria uma conta de acesso pelo seu e-mail, por e-mail, e eles enviam uma solicitação lá pra você confirmar. Você confirmando, pode usar, eu te envio tranquilamente. Se não fizer isso, não funciona. Então, é assim que tem que ser. Então, você instala um... te envia em um computador e no outro. E eu vou explicar a vocês como é que é feito isso. É muito fácil e prático. Basta... Vou mostrar pra vocês como é. Deixa eu ver se essa luz tá boa ou se tá ruim. Acho que assim é melhor, né? Fica mais fácil. Mais limpo. É o seguinte. Vocês vão entrar aqui, ó. Escrever o download. TeamView. Tem essa página. Do TeamView. É a página principal dele. Você clica aqui na página principal. E vai abrir. Baixa a versão mais recente para o Windows. Já tá no Windows. Clicou aqui. Windows. Você vem aqui embaixo. Não instale esses aqui. Suporte. Full Client. É porque ele trabalha pra empresas também. Mas aí pra empresas tem que pagar. Como pessoal, você não paga nada. Entendeu? Então, você tem que fazer... Ó. Tá vendo aqui? Que tá escrito. Se você deseja configurar acesso autônomo a um dispositivo. Fornecer suporte. Fornecer suporte. Participar ou iniciar de uma reunião. Se em plana em massa. Tal, tal, tal. Você vai clicar aqui, ó. Né? Vai clicar aqui, ó. Nesse download. Autônomo. Clicou aqui. Ele vai salvar aqui em cima. Clicou aqui, ó. Ele vai lá em cima. Vai salvar. Eu já tenho um aqui, ó. Tá bom? Vai criar aqui. Você clicou. E inicia a instalação. Vou até fechar aqui. Que não vou... Já tá instalado. Você inicia a instalação. Depois que iniciar a instalação. Você vai abrir ele aqui, ó. Clicou duas vezes. Vai abrir. Né? Te envio. Abriu. Você pode perceber. Que ele vai criar. Ele tem uma senha. Sua ID. Ele vai aparecer aqui. Porque tá demorando. Que eu tô... Com a minha internet aqui. Meio devagar. Essa internet do... Via... Via... Wi-Fi aqui. Tal. Esse número aqui. Nunca vai mudar. Esse é o número. Seu ID. Essa senha. Toda vez que você conectar. Ela muda. Essa senha que você... Esse ID. Essa senha. Você vai passar pro seu colega. Clicando aqui. Você salva ele. Na área transferência. Joga no WhatsApp. Pra onde você quiser. Que você queira. Passar pra pessoa que vai conectar na sua máquina. Beleza? Cuidado. Porque. Se você. Dê o acesso pra pessoa. E depois você. Você quiser parar. Você tem que reiniciar a máquina. Pra que. Reiniciar o... O TeamView. Pra que ele mude a senha. Aí ele muda essa senha aqui. Beleza? Tá? Se você clicar aqui. Ele gera outra senha. Ele vai criando senha aleatória. E aqui você vai passar. Porque passa a ID e a senha. Bom. Aí você vai entrar aqui. Entrar, né? Ó. O meu tá... Eu preciso entrar. Eu já salvei minha... Eu já tenho a conta. Então eu clico em entrar. Ele me pergunta lá. Eu tenho essa conta já em antigo. pycc.leogmail. E aí eu crio... Eu clico... Escrevo minha senha. Né? Deixa eu ver aqui. Me lembrar da minha senha. Deixa eu ver aqui. Se é essa mesmo. Aí vamos entrar. Você pode deixar conectado. Mas não é bom não. Aí você... Pra se inscrever. Você clica aqui, ó. Aí se inscreve. Cria com... Com sua... Seu e-mail. Você cria uma... Um login. Entrar. Vai demorar um pouquinho. Por causa da minha máquina. Tá... Tá direto lá. Conectou. Tá aqui, ó. Verdinho, verdinho. Tá vendo? No canto aqui. Aqui, ó. Tá verdinho. Clicar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Desktop. Total, total. Licença gratuita. Total. Então, eu já tô pronto. Aí eu clico aqui. Eu não faço mais nada. Eu não mexo em configuração. Se vocês quiserem mexer, você pode mexer. Tem aqui a configuração dele, ó. Cadê? Configuração do... Aqui, ó. Aqui você clica aqui. E você abre uma configuração. Você pode fazer uma mudança aqui. Alguma coisa. Mas eu não mexi em nada. Depois vocês podem... Fazer aí a... Os testes com o colega. Ou em casa mesmo. Outra máquina. É o que eu vou fazer hoje aqui. Eu vou simular uma conexão com minha outra máquina aqui. Então, tá. Aqui eu já conectei. Eu clico aqui em gerenciamento remoto. Tá? Monitorar. Total, total, total. Backup. Tá. Gerenciamento remoto. Controle remoto. Tem que tá em controle remoto. Controle remoto. Aí já tô com a senha e a chave. Agora... Eu vou passar pra outra máquina que também já tá instalada. Tá? E vou abrir o Te Envio pra vocês verem. Essa é outra máquina. Beleza? Vamos abrir o Te Envio. Esse é o automóvel também. Aqui, ó. Te Envio. Abrir. Esse número continua sendo, como eu falei, o mesmo. Não vai mudar desde quando você instalou o Te Envio. E aqui tá a chave. Password. Eu vou conectar através da outra máquina. Eu vou conectar nessa aqui. Então, eu tenho que passar isso aqui pra mim, pra outra máquina lá. Então, eu vou digitar. Já tá até digitado lá. Eu vou digitar isso aqui. Agora, essa senha depois. Que, normalmente, eu já passei pra pessoa lá. Então, vamos pra essa máquina. Aqui, eu tenho já o número 314-592-277. Esse é o meu número da outra máquina. Aí, eu vou entrar com a senha agora. Eu vou conectar aqui. Clicar em Conectar. Ele vai me pedir agora pra colocar a senha. Vou esperar que demore um pouquinho mesmo. Vai lá. Insira a senha a ser exibida. A senha é aquela lá. A senha é essa aqui. Opa. A máquina caiu aqui quase. Prepare. A senha é... QZA... Vou escrever ali. QZA... 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 VP... V... P... G... F... V... Bom... Já coloquei a senha aqui. Agora, é só clicar em Iniciar a Sessão. Eu vou conectar. Já conectei com a outra máquina. Vocês podem perceber aqui. Que eu já tenho a tela de lá. Olha lá. Essa tela é da... Eu já estou conectado na outra máquina. Eu estou usando o meu mouse. Mexendo na outra máquina. Beleza? Então, agora... Eu tenho todo o acesso da outra máquina aqui na minha. Então, eu posso mexer. Por exemplo... Nós, radioamadores... Vamos mexer no N1MM. Vou entrar no N1MM da outra máquina. Vou clicar aqui. Vai abrir para mim. Abriu. E esse é o N1MM da outra máquina, tá? Pode perceber que está lá. Vai abrir os dois, ó. Vai abrir lá. Abriu lá. E abriu aqui. Bom... Isso é muito importante e interessante... Para alguns colegas. Até que... Por exemplo... Já pediu para... Vou cancelar aqui. Para ter atualização. O que que acontece? Se você é radioamador... Que está com um probleminha na sua máquina... De instalar um programa... De configurar uma máquina... Configurar o N1MM... Ou... Ou DXLog... Se precisar de ajuda... Pode falar para mim... E... Você pode estar... Está monitorando... O que que eu vou fazer na sua máquina... Eu vou mexer na sua máquina... No... No... Só no que lógico... Que... Que interessa aí... A nós aí... Que é o radioamadorismo. Então... Se quiser precisar de ajuda... Pode falar para mim... Que eu ajudo... Que eu posso configurar a sua máquina por aqui... Seu... Seu programa... Seu software... Por aqui... Pode perceber que os dois estão... Estão na mesma coisa... E eu estou mexendo o mouse... Olha... Lá... O mesmo mouse... Aqui... Beleza? Aí sim... Eu posso fazer qualquer coisa... Posso transferir arquivo... Eu posso... Enviar arquivos... Tá? Basta você... Fazer a instalação aqui... Do NUMM... Ou do DXLog... E eu vou e faço a configuração... Beleza? Então eu abro aqui... Ó... Vê... Config... Ó... Faço tudo... Mudança de... Ó... Faço tudo o que eu quero... Modifico tudo o que eu quero... Na outra máquina... Esse programinha é fantástico... Eu gosto muito dele... E outra coisa... Você pode de... Colocar uma estação remota... Do outro lado... É... Onde está o outro computador... E você daqui... É... Fazer... Contatos... Para quem gosta de... Digital... Dá para fazer... Dá para abrir... Conectar o rádio... Conectar no computador... E... Fazer os contatos... Aí... Pelo... Pelo outro lado... Da... De outra cidade... De outro lugar... De outro país... De outro... Entendeu? É muito interessante... Isso aqui... Então eu vim trazer... Esse vídeo... Que é muito interessante... Tem muitas... Muitas pessoas... Que às vezes tem... Tentou... Estar lá... E não conseguiu... Fazer funcionar... E vice-versa... Eu também posso... Dar outra máquina aqui... Conectar essa aqui... É só você me passar... O número que está aqui... Né... O número da máquina... E a senha... Depois disso tudo... Quando você desliga... Ela volta... A outra senha... Senha nova... Tá bom... Então eu trouxe esse vídeo... Para ajudar um... Um colega ou outro... Que precise... Tá... Fazer alguma modificação... Nos seus programas de rádio... O outro colega lá sabe... E ele não sabe... Então ele vai... Ele entra e faz... Né... A modificação... Fica tudo 100%... Tá bom gente... Então... Eu deixo um abraço... Para vocês... Se gostaram do vídeo... Dê um like... Curtam aí... Manda para o pessoal aí... Que não... Que não tem ainda... Essa informação... Com certeza... Vai... Vai... Ajudar um outro colega... Por aí... Tá bom... Precisa de ajuda... Também por aqui... Eu estou à disposição... Pode falar comigo... Um abraço a todos... Quem não se inscreveu... Se inscreva... Dá uma força aí... É de graça... Não paga nada... Tá bom gente... Fica com Deus... Obrigado por assistir o vídeo... Valeu...